Olá, família! Essa atividade é o fechamento de todos os aprendizados obtidos na sexta lição. Então, assim como nas duas atividades anteriores, baixe o aplicativo E-Play Music, caso você ainda não o tenha feito, e ouça junto com a criança a narrativa, onde ela acompanhará toda a história folheando o seu livro. O nome dessa narrativa é Quem Compartilha Amizade, Ganha Amizade. Está bem aqui, ó. Veja com a sua criança, está bem? Peça à criança que sente-se confortavelmente e ouça com atenção a narrativa. Em seguida, entague a criança sobre o assunto, pedindo que ela folheie o seu livro e reconte a história do seu jeitinho. Assim, ela se envolverá com a narrativa e terá suas próprias opiniões e conclusões sobre o assunto, não é mesmo? Logo depois, questione, fazendo as seguintes perguntas. Por que será que Tata está descansando embaixo da grande pedra, enquanto seus irmãozinhos e seus amigos brincavam na água? Quanto suspense, né? Quantas perguntas e assim por diante, à medida que forem lembrando da história, outras perguntas poderão surgir e juntos vocês irão destrinchando a história e a criança vai exercitar a sua memória, aprendendo a pensar além daquilo que está escrito ali naquele livro. E entenderá como lidar com as situações não saudáveis e compartilhará seus pensamentos, os pensamentos, as hipóteses que poderão ser levantadas. Com isso, aprenderão de fato a se colocar no lugar do outro também. Entendendo que muitas vezes as pessoas que ferem são pessoas que foram feridas. Traga esses aspectos para o seu dia a dia. O que fazemos que não é legal, que precisamos melhorar? Existem tantas coisas que a gente precisa melhorar. E os nossos amigos? Eu posso excluir os amigos das brincadeiras? Ou devo falar para o amigo? Vem, vem brincar comigo. Estimule a criança a falar sobre o que de fato aconteceu na história. Converse com a criança para que ela se coloque no lugar dos personagens. Assim entenderá como o croco usou a sua inteligência, pois pensou antes de agir. É muito bom e precioso pensar antes de agir. Explique que às vezes, ou na maioria das vezes, fazemos coisas que não são legais. Porque não pensamos antes de agir, agimos pelo impulso e fazemos. Pergunte como o croco reagiu a essa situação. Como expressou o seu sentimento? Se ele ficou chateado porque a irmã de tatá não queria emprestar o óculos a ele. E faça questionamentos como, por que a irmã de tatá não quis emprestar os seus óculos? Será que ela aprendeu isso com alguém? E assim, pergunte à criança se no dia a dia gostam de emprestar as suas coisas. E por quê? E se não gostam, por que não gostam? E lembre a ela como é divertido compartilhar. Como é legal quando o amigo brinca junto e seus brinquedos viram nossos por alguns instantes. E todos ali se divertem. Finalizem então dizendo que atitudes saudáveis fazem toda a diferença. Que podem ser melhores ainda quando ensinamos aos outros o verdadeiro sentido do compartilhar. Para fecharmos com chave de ouro, que tal irmos à nossa dinâmica? O nome dessa dinâmica é álbum de figurinhas. Eu trouxe para vocês um vídeo da Escola da Inteligência para que vocês possam visualizar e fazer a atividade. Ok? Nesta atividade vamos fazer um álbum de figurinhas. Ah, eu adoro o álbum de figurinhas. E nós mesmos vamos montar o nosso álbum e colocar depois figurinhas das atitudes saudáveis e também das atitudes não saudáveis. As figurinhas para recortarmos. Começamos recortando as bordas. Depois que recortamos, que tal montar uma aba com uma dobra para unir as folhas e montar como se fosse um caderno? Cortei esse pedacinho de cartolina. Com muito cuidado. Se você precisar, peça ajuda para um adulto. E vou fazer uma dobra em volta do espaço das folhas. Vou fazer um acabamento com essa tesoura diferente que eu tenho na minha casa. E agora, vou passar cola. Posso passar bastante cola para que as folhas fiquem todas juntinhas, grudadinhas. Mas que cole só a pontinha delas. Muito bem. Colei com cuidado. Passei bem a mão para que a cola se una aos dois papéis e vamos esperar um tempinho. Enquanto o nosso álbum seca, vamos recortar as nossas figurinhas. Prontinho. Ah, tem imagens tão bonitas. Você pode conversar com a sua família sobre todas as imagens. As atitudes saudáveis e também não saudáveis. Vejam quem são os personagens e depois você pode montar o seu álbum. Ah, vamos começar colocando o nosso nome e fazendo um autorretrato. Coloquei o meu e vou recortar um pedacinho de uma folha deste tamanho para fazer a minha imagem. Vou me desenhar quando eu era criança. Com os cabelos cachados e uma roupa bem leve para poder brincar. Eu adorava brincar. Vou decorar meu autorretrato e agora colocar uns pinguinhos de cola para colar no meu álbum de figurinhas. Este álbum pertence a mim. Agora, vamos colar as nossas figurinhas das atitudes saudáveis nos espaços determinados. Coloco alguns pinguinhos de cola e colo no espaço. Ah, eu adoro isso. Você pode convidar a sua família para fazer com você. E podem ir conversando sobre as figurinhas, sobre as situações. Vai ser muito legal. Não esqueçam de esperar um tempinho para a figurinha colar bem no papel. Muito bem. Quase todas. Será que eu vou preencher? Ah, falta uma. E agora? Acabou. Já sei. Vou fazer uma figurinha provisória. Com uma atitude saudável que eu vou desenhar. Vou desenhar uma figurinha que represente o respeito às pessoas mais velhas. E vou escrever que ela é provisória. Enquanto eu não tenho essa figurinha final, eu vou colocar com um pedacinho de fita adesiva. Para que quando chega a figurinha original... Será que está com a minha professora? Eu posso retirar minha figurinha e colocar a figurinha original. Ah, vejam como ficou. Meu álbum de figurinhas. Colei meu autorretrato. As figurinhas. E vocês podem fazer o mesmo na casa de vocês. Coloquei minha figurinha provisória e... Ai, ainda faltam as atitudes não saudáveis. Eu vou colar as minhas enquanto vocês preparam de vocês. Bom divertimento! Legal esse vídeo, né, galerinha? Eu também fiz o meu álbum de figurinha. Está aqui, ó. Colei a minha aba colorida. Fiz aqui, ó, o meu autorretrato. Coloquei meu nome. E colei as minhas figurinhas saudáveis e não saudáveis. Que estão bem aqui. Façam o de vocês aí. E me mostrem, tá bom? Mandem fotos. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da nossa atividade de hoje. Um grande beijo e até a próxima.